Música A CIDADE NO BRASIL Alô Por favor nos fez a presente da novela de rádio Oficio. Tiago era o menino que gozava de São Mateus. Era um menino muito feliz. Era muito feliz. Tiago era gay. Ele ganhou lá em Pedro, ele trabalha, uma ripa, pra passar o final de semana no Arraial Oficio. E decidiu levar sua amiga Beliça, que era linda, rica, sensual. Beliça era pra mentir. Os dois foram os ônibus. Na piada. Você vai ser mais doido de avião. Os dois foram os ônibus da piada. olha aí. O ônibus da minha estima. O ônibus da minha estima. Fuma a piada, olha. No ônibus da minha estima. Tinha a bebê chorando. velha roncando velha roncando é uma velha travedita gente, ouviram o papo ouviram? e se ela prometeu o banheiro do outro pra fazer uma chuca a última saída os dois pegaram era fora no fim do dia de tudo tinha peru peru, ó, peru era o meu tatuante tinha marreco oi, marreco, pescarada conhece frango, galinha tinha pintinho tinha vaca vaca porco, porco, mas também não vai cantar era um ventrometido o amor de ela o sítio era tão rico que tinha até elefantes agora, agora é assim os dois amigos foram passear chegando no lago viram um casal de 20 vim 20 vim eu 20 vim eu 20 vim deu uma olhada até eu não passei nenhum hein, sua filha da puta os amigos e vim foram até o ganheiro pra vir porra, as galinhas voltavam tinha galinha jangola e aí? 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 tinha galinha larga é jovem com real e tinha galinha que só não tinha pra colocar o ovo e aí? 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 aí e aí? e aí? aí? e aí? e aí? e aí? Um barulho, uma menininha chorando. Que menininha é essa, gente? É, ela pede. A menininha chorava tudo. O barulho aumentando quando o Thiago pergunta. Uma menininha, uma tesoura. Menininha, são fechadas. Aquela menininha era Chapeuzinho Vermelho. E já perguntava. Você é Chapeuzinho Vermelho? E a Chapeuzinho Vermelho chorando explica. Aham, eu sou Chapeuzinho. Mas eu fui roubada, roubaram meus dois. E aí, Chapeuzinho começa a descrever qual é o meninante que roubou os doces dela. Aquele ex que roubou os meus doces. Era corda imensa. Tinha um peito em cima de uma barriga imensa. Tinha quatro queixos. E ela tava toda de branco e dava a impressão que ela era maior. Porque branco e forte. E ela tinha uma tiara. Uma tiara com umas flores rosa, laranja e um fel. Pra ver se é a doida da Chape. Posso ser um novo homem mulher? Não. E aí, beleza? Com o espírito divindando, pra defender a Chapeuzinho, liga pra polícia. Policial! Policial! Eu gosto, né? Eu já ligo aqui agora. Sei lá. Sei lá! A pessoa tá roubando na avenida. Tirar do palco! O Alibã entrava pra tirar a peliante do palco. Vai entender. Oi, oi! Precisei nem empurrar o corpo! A trans ficou sozinha no espírito. Da catriz que tava representando o teatro que foi presa. Feliz a tal uma clássica e diabólica habitada de vilã. Mais vilã! Nossa! Feiras aí! Vilã da Disney! Léu! 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 Moral da história. Nunca dá mais a cinema riva da surpresa. Qual a doresimentos? Tá loucato? Eu tô na minha filha. Tá mal, né? Boa crédito!